E aí galera, beleza? Aqui é o Adriel do canal Sobral Nordeste começando mais um vídeo E hoje galera eu desci aqui para aquela roça de feijão E olha só o que aconteceu Olha só o que está acontecendo aqui Eu vou mostrar para vocês, eu vou até quieto E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui Vou mostrar para vocês Isso galera Lembrando que isso aqui é a atitude da natureza Isso aqui é simplesmente coisa da natureza Vou mostrar para vocês, para vocês observarem o que está acontecendo aqui Olha só galera Cheguei agora aqui cedinho na roça E me deparei com isso, com essa cena Não sei se vão dar para vocês verem Mas olha só Eu vou virar a câmera aí para vocês verem Para vocês terem a noção do que está acontecendo aqui agora Veja só Lembrando galera que Que isso aí É É uma cobra coral Uma cobra coral Está engolindo uma lagartixa E eu acabei de passar galera aqui agora nessa cancela Passei Passei agora mesmo aqui nessa cancela E não dei fé dessa cobra aí Engolindo a lagartixa Então aí galera Vendo aí Eu não vou mexer com ela De jeito nenhum Não vou mexer com ela Porque com certeza Isso aí é o alimento dela galera Ela está Se alimentando Não vou mexer com ela não Vou deixar ela terminar o serviço dela Porque Isso aí é obra da natureza galera Isso aí tem Tudo a ver com a natureza Então eu não vou mexer com ela Vou deixar ela fazer o trabalho dela aí Vim galera Olha Ela está engolindo todinha a lagartixa galera Vou mostrar lá Mais de perto para vocês verem Eu vou até devagarzinho aqui Para ela não se espantar Olha 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 o tamanho da boca dela galera Olha 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 Que cena Especial Especial Galera Agora é bem cedo aqui Viu Que cena é essa Viu Eu confesso para você galera Confesso para vocês Confesso para vocês Que nunca tinha visto Uma cena dessa Nunca tinha visto Assim de perto E mesmo assim Eu nunca tinha visto não Olha a distância Que eu estou dela aqui Não dá Não dá um metro aqui Que eu estou Perto dela Veja aí Observe aí Como é Como é Como é a natureza Olha Olha galera Ela está acabando de engolir Galera A lagartixa Está acabando de engolir Galera A lagartixa Está engolindo todinha Galera A lagartixa Ela Vou mostrar para vocês Como é que está Já Agora Eu fico a imaginar Como é que Que uma cobra Dessa Consegue engolir Uma lagartixa Desse tamanho É coisa impressionante Viu galera Eu vou mostrar para vocês Está engolindo Quase toda Já Viu galera Viu galera Viu 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 Ela está Ela está A lagartixa Ainda está querendo Querendo sair Mas ela Está mordendo Galera Ela está mordendo Ela Aí não Não tem mais jeito Para ela não Aí completamente Ela já está Neutralizada Ela já vai conseguir Engolir ela todinha Que cena Impressionante Galera Que cena Impressionante Viu Que cena Impressionante Então é isso Então é isso Aí galera Cheguei na roça Cedinho aqui E me deparei Com essa cena Essa cobra Engolindo Essa lagartixa A cobra coral Olha só Olha só galera Está acabando De engolir a lagartixa Então é isso Aí galera Quem gostou Deixe seu like Se inscreva E ajude o canal Sobral Nordeste Porque Cenas assim O canal Sobral Nordeste Eu vou mostrar Para vocês verem Viu galera Então é isso aí Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe Compartilhe Para várias pessoas Também Poder observar Como é que a natureza Faz Viu Então é isso aí Galera Vídeos Dessa forma aqui O canal Sobral Nordeste Tenho o prazer De mostrar Para vocês Então se inscreve Não deixe de assistir Os vídeos Do canal Sobral Nordeste Então é isso aí Galera Vou mostrar Mais uma vez Para poder Finalizar o vídeo Olha galera Só falta Provavelmente Só falta o cabo Só para ela engolir Agora O restinho do cabo Ela está mastigando E está engolindo Eu não vou fazer Nada com ela Não vou matar Não vou matar ela Não vou fazer Nada com ela Galera Simplesmente só Estou filmando aqui Para vocês verem Como é A natureza Isso aí é coisa Da natureza Galera Sem sair Sem sair A natureza Não é natureza Sem Acontecer Esses fenômenos Da natureza Não é natureza Não consegue Ser natureza E eu confesso Para vocês Galera Que eu nunca Tinha visto De pertinho Assim Uma cena Dessa acontecer Nunca tinha visto De perto Uma cena Dessa acontecer Então mais uma vez Galera Para finalizar O vídeo Para não ficar Muito Longo o vídeo Se inscreve Deixa seu like E compartilha Galera Compartilha mesmo Esse vídeo Beleza Valeu E vamos Até o próximo vídeo Valeu galera Tá bom Tchau